E no finalzinho da tarde desta terça-feira os policiais da Rotam durante o patrulhamento tático ali na região do bairro 6 de agosto se depararam com uma testemunha, um popular que chegou no ouvido da polícia ali rapidinho como um passarinho e disse olha, em tal canto ali tem droga, os caras são traficantes. A polícia prontamente pegou todas as informações e foi até o local denunciado pela testemunha ao chegar no local a polícia se deparou com duas mulheres com crianças, elas seriam as esposas dos supostos traficantes mas eu vou conversar aqui com o sargento Evailton para contar os detalhes de como foi essa situação Após a denúncia, sargento, vocês chegaram até o local, era uma residência, no local tinham duas mulheres com duas crianças que se identificaram como sendo esposas e que os seus maridos é que seriam os donos desse material entorpecente e elas confirmaram que de fato eles traficavam Isso, exatamente. Fomos informados por um transeunte a respeito do tráfico de drogas na rua Cearense Passou o número da casa e tudo mais. Ao chegarmos no local, nos deparamos com duas senhoras cada uma com a criança de colo no braço e ao serem questionadas a respeito da denúncia, de pronto uma já informou que era proprietária da residência e que havia droga pronta para venda embalada por ambos os maridos Ela mesmo autorizou a entrada da equipe na sua residência e mostrou onde estava a droga Ao ser questionada a respeito de onde estava o marido, os maridos ela informou que estava em uma quadra de futebol no mesmo bairro Uma das equipes se deslocou até essa quadra de futebol onde logrou êxito em encontrar os dois agentes e já com o flagrante na mão, a droga pronta para venda e com os agentes já nos deslocamos para Capra Défla para realizar a prisão de ambos Como a gente falou, ambos foram conduzidos aqui para a delegacia de flagrantes os dois já tem passagens pela polícia Com eles na residência, melhor dizendo, mas que eram de propriedade deles a polícia encontrou 273 trouxinhas de skank essa menorzinha aí O detalhe dessa daí é que tem umas que tem um papelotezinho com um desenho dessa vez um desenho de uma folha de maconha Mas isso aí é uma promoção do tráfico Compre tantas, ganhe outra de brinde A gente já achou essa mesma modalidade aqui com a fotografia do tio Patinhas Esse como é em outro bairro, é outro grupo Aí o desenho é diferenciado, é o tráfico de drogas aí fazendo promoção Além disso, tinham nove papelotes também de skank papelotes um pouco maior, que já vinha a seda de brinde 34 trouxinhas de cocaína e 68 gramas de oxidado Além de 53 reais em dinheiro Apesar de todo o trabalho que infelizmente a polícia vem tendo de abordagens, de mudanças A polícia tem que se atualizar o tempo todo para saber o que pode, o que não pode Mas a polícia tem as suas especializadas Tem a sua forma de chegar, de fazer a abordagem de forma correta e trazer para cá para que esses indivíduos e as drogas permaneçam fora das ruas, sargento Isso, mesmo com todas as dificuldades que nós encontramos no dia a dia Vamos fazendo dentro da legalidade e fazendo as devidas prisões e apreensões Rotando a rua, o crime está sempre perdendo Maravilha, e eu vou repetir, rotando a rua, o crime sempre perdendo Eu costumo dizer, eu sou mais Pemac, minha amiga Eu sou mais polícia, que na hora do pega-paca-pá Não é para vagabundo que eu vou ligar não É para PM, e as pessoas deveriam fazer isso Aliás, eu vou chamar a atenção para um detalhe aqui Nessa ocorrência, foi uma pessoa Foi um vizinho, foi uma pessoa que mora no local Que fez a denúncia Então você sabe onde tem, onde é certeza da polícia chegar Faça a denúncia A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto O sigilo, e você vai estar protegendo Quem sabe seu filho, seu neto Ou alguém da sua família De acabar se tornando um viciado Com esse tipo de entorpecente no meio da rua Com imagens de Jair Alves, Rose Lima Para o Gazeta Alerta Amém Amém Amém